O feijão é maravilhoso. Usem os temperos do jeito que eu coloco. Ele tá perfeito. Quem não sabia fazer feijão verde, agora sabe. Quem tá aqui na minha comunidade, quem tá aqui inscrito no meu canal, sabe que pelo menos duas vezes por ano eu me dedico às comemorações da época. Sou especialista em culinária regional, professora de arte culinária. E a cada final de vídeo que vocês assistirem, passem lá na descrição. Eu sempre deixo um pouquinho da história daquele alimento pra vocês conhecerem como surgiu, que origem é. O mês de junho tá dedicado à comida nordestina, mas a gente tem todo o ano se dedicando a várias culinárias de várias regiões do Brasil, algumas do mundo. Então é muito importante que vocês se inscrevam pra não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Tá certo? Então é isso. Preste atenção nos ingredientes, na receita e não perca nenhum detalhe. Então, continuando nossa homenagem ao nordeste brasileiro, hoje a gente vai fazer feijão verde. E a gente vai precisar... Meio quilo de feijão verde, que a gente ainda vai lavar e eu vou ensinar vocês direitinho como é que preparar ele, da forma correta. Um dente de alho grande. Duas folhas de louro, que não pode faltar pra nenhum feijão. Pra nenhum cozido, na verdade. Sal. Pimenta do reino. E o cheiro verde aqui do nordeste, que é coentro e cebolinha. Que aí você pode optar. Usa um dos dois, usa os dois, fica tranquilo. E pro refogado a gente vai usar... 150 gramas de bacon, que eu vou picar, sem essa pele grossa, sem essa parte de cima. Pimentão, cebola e tomate. Todos os três eu vou picar e é a gosto. Eu vou usar mais ou menos meia xícara de cada. Mas não deixe de passar na descrição do vídeo, que eu deixo as quantidades certinhas lá pra vocês. E a gente vai começar dando a primeira escalda nesse feijão. Vou colocar aqui o feijão todo. Isso já é lavado. A gente vai cobrir isso aqui com água, sem nada. Quando começar a ferver, a gente vai contar cinco minutos fervendo. Isso é só uma escalda. É só pra limpar o feijão. Não é o cozimento ainda. Ou você deixa entre aberto ou deixa aberto, porque vai espumar. Não precisa tampar ela completamente, não. Então, quando começar a ferver, cinco minutos. Já tá fervendo em cinco minutos. Olha como cria essa espuma. Isso é sujeira. Desliga o fogo e escorre toda essa água pra trocar. Escorre, passa na torneira, lava bem agora. E aí volta pra panela. E lavar bem. Tirar toda essa espuma aqui. Agora a mesma coisa. O feijão. O dentro de alho, que eu só apertei. E ele vai com casca e tudo. E as duas folhas de louro. E aqui eu já vou colocar... Eu esqueci de pegar, gente. Mas é isso aqui. Uma colher de chá de sal. Pimenta do reino. É só um toquezinho. Feijão verde. Quanto menos tempero você botar, mais gostoso ele fica. Ele é uma base, normalmente, também pra outras finalizações. Como rubacão, baião de dois, farofa, vinagrete. Então, o feijão verde em si, você pode acrescentar os legumes que você gostar num determinado tempo, né? Antes de terminar o cozimento. Quando começar a ferver, eu vou contar 15 minutos. Provavelmente ele já vai estar pronto. Então, eu vou deixar aqui entreaberta. E quando começar a ferver, eu vou contar 15 minutos. Já passaram os 15 minutos. Aí eu quero ele não muito cozido. Tá vendo? O caldo é mais ralo, realmente. O alho já dissolveu o todo aqui. Então, agora eu vou experimentar. Ele tem que estar cozido, macio. Mas não pode estar desmanchando. Soltando a casca. Aqui, tá tranquilo. Cozido, joga coentro em cima. E já tá perfeito. E agora a gente vai fazer o refogado do feijão. Esse feijão que a gente vai fazer aqui. Que vocês vão encontrar muito, sabe a onda? Em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Então, prestem bem atenção. Ele é muito legal, muito gostoso. Então, o feijão aqui eu vou reservar. E se vocês prestarem atenção, ele é meio que um 3 em 1. A gente já fez o feijão básico, o feijão verde. Vou deixar um vídeo à parte aqui no canal. A gente vai fazer agora o feijão refogado, o feijão verde. E aí, da mesma receita, a gente consegue fazer vários outros preparos. Inclusive, o bacão, que é típico da Paraíba. Vou usar cebola, pimentão, tomate, bacon, coentro e um pouquinho de pimenta calabresa, que é opcional. Certo? Vocês podem usar só pimenta do rei do CDV. E vou usar com manteiga da terra. Quando ela já tá esquentando, fogo alto, eu vou colocar manteiga da terra ou manteiga de garrafa em alguns outros lugares. Uma pontinha da colher de chá de pimenta calabresa, que é opcional. Já vou colocar aqui o bacon. E a gente vai fritar sem deixar ressecar o bacon. Deixa ele soltar a gordura dele também. Essa base aqui, vocês vão fazer farofa, o bacão, porque só vai misturar com o arroz. O bacão é uma variação do baião de dois. O baião de dois é feijão com arroz. E normalmente, em todos os dois, vai feijão claro. A diferença é que um é cremoso e o outro você faz com a sobra que tiver. Pode ser o arroz barbolizado, o arroz branco, que é o mais comum. O arroz da terra, né? Que é o arroz vermelho. Então, o baião de dois é a junção do feijão com o arroz. Basicamente é isso. Então, isso aqui é uma base que você vai poder usar para fazer tudo. Farofa, rubatão, simplesmente um baião de dois, colocando depois o arroz que você tiver de sobra. E vai dar certo. Agora eu vou colocar a cebola. Isso é a loja. O feijão, vocês viram que eu já saborizei na água, né? Com o alho. E aquele dente, ele é bem grande. Vale por uns três dentes aquele ali que eu coloquei. Dá uma leve murchada, sem deixar lourar muito. É para o feijão ficar bem bonito. Pronto, já deu uma transparentezinha, tá legal aqui. Vou colocar pimentão, tomate. E vou dar uma refogada aqui. O feijão já tem sal. A gente vai colocar só uma pitadinha de sal. Para temperar isso que a gente colocou agora. Depois, se precisar de mais sal, já ficou visto. Lembrando que o bacon já tem sal. Agora a gente vai dar dois minutinhos aqui refogando isso aqui. Isso aqui já está bem refogado. Eu vou colocar agora o feijão. E aí a gente vai dar uma refogada aqui. Ele já está ótimo de sal. Vocês já viram o preparo dele. Mas vocês vão ver que isso é base para... Não precisa refogar muito, o feijão está cozido. Já passei aqui uns três minutinhos refogando. E agora a gente vai experimentar o sal. Perfeito de sal. Está com a picânciazinha da pimenta calabresa. E como eu disse, é oficcional. Uma coisa que fica muito legal aqui para vocês colocarem se tiver. É pimenta de cheiro. Muito legal. Aqui eu já posso desligar. E vou colocar aqui coentro. Você pode colocar coentro, cebolinha. Os dois. Está pronto. Nosso feijão verde. E aí já vou pedindo. Daqui a gente vai vendo esse vídeo. Se inscreva no canal. Ative todas as notificações. Que é para me ajudar. E isso faz com que o YouTube divulgue mais meus vídeos. E quem não viu a playlist do E-Nordeste. Que está em podcast também. Vão lá, vejam. Mais um mês de junho. Aqui no canal. Só com comida nordestinha. Vocês vão ver assim na capinha. Não vou tirar da panela. Daqui eu já vou usar como base. Para o próximo prato. Então fiquem aí ligados. E como eu disse, se inscrevam no canal. Ative as notificações. E não deixem de dar o like. Está certo? Esse feijão é maravilhoso. Olha. Façam. Não deixem de fazer não. E usem os temperos do jeito que eu colocar. Lá na descrição do vídeo. Porque ele está perfeito. Quem não sabia fazer feijão verde. Agora sabe. E aí. Para achar a leção dos ingredientes. Viu como tem muitos ingredientes que vocês encontram aí. Pertinho de vocês. E às vezes vocês não sabem o que fazer com ele. Aqui. Principalmente nesse mês de junho. Então aqui você vai aprender a usar. Manteiga da terra. Arroz da terra. Feijão verde. Feijão de corda. Shark. O que mais que vocês podem ter aqui? Mel do engenho. São elementos da culinária nordestina. Que vocês às vezes têm aí perto de vocês. Com outros nomes. E vocês simplesmente não compram. Porque não sabem usar. Aqui vocês vão aprender a usar. Então é isso. Se inscrevam no canal. Ativem todas as notificações. Que é para não perder nenhum vídeo. Que eu postar por aqui. E durante o mês de junho. Já sabe. Culinária nordestina. Mas durante o ano todo. Toda a culinária regional. Daqui do Brasil. E um pouco de fora do Brasil também. Para quem se interessa. Deixem lá nos comentários. Que a gente vai levar esse ano todinho. Dessa brincadeira gostosa que é cozinhar. Tá bom? Beijo para vocês. Obrigada por ter ficado muito aqui. E até o próximo vídeo. E aí